A verdade não é, é o poder dos malditos Mano serve na copa, na arte, na fonte E tá ligado ou tá ligado? Vão nunca fazer oi, mais tarde vai ter bailão E as patricinhas se revelam E o menor de rádio é simples, ela joga pros favelas E olha o som que tá tocando e nós tá de copa na mão Com a bebida colorida e ela joga o rabetão Com a bebida colorida e ela joga o rabetão